Não consigo ir além do teu olhar Tudo que eu consigo é imaginar A riqueza que existe dentro de você O ouro eu consigo só admirar A cheia de um poço a Deus adorado Sua alma é um bem que nunca envelhecerá O pecado não consegue esconder A marca de Jesus que existe em você O que você fez ou deixou de fazer Não mudou o início, Deus escolheu você Sua raridade não está naquilo E você possui o que sabe fazer Isso é mistério de Deus com você Você é o espelho Que reflete a imagem do Senhor Não chore se o mundo ainda não notou Já é o bastante Deus reconhecer O seu valor Você é precioso Mais raro que o ouro puro de ofim Se você desiste o Deus não vai desistir Ele está aqui pra te levantar Se o mundo te fizer O ouro eu consigo só admirar O ouro eu consigo só admirar Mas te olhando eu posso a Deus adorado Sua alma é um bem que nunca envelhecerá O pecado não consegue esconder A marca de Jesus que existe em você O que você fez ou deixou de fazer Não mudou o início, Deus escolheu você Sua raridade não está naquilo que você possui O que sabe fazer Isso é mistério de Deus com você Você é o espelho Que reflete a imagem do Senhor Não chore se o mundo ainda não notou Já é o bastante Deus reconhecer O seu valor Você é precioso Mais raro que o ouro puro de ofim Se você desistiu Se você desistiu Deus não vai desistir Ele está aqui pra te levantar Se o mundo te quiser Você é raridade Você é raridade Você é raridade Estenda a tua mão e receba em nome de Jesus E você é o espelho Que reflete a imagem do Senhor Não chore se o mundo ainda não notou Já é o bastante Deus reconhecer O seu valor Você é precioso Você é precioso Mais raro que o ouro puro de ofim Se você desistiu Deus não vai desistir Ele está aqui Pra te levantar Se o mundo te quiser Cair Você é precioso Você é precioso Mais raro que o ouro puro de ofim Se você desistiu Deus não vai desistir Ele está aqui Pra te levantar Pra te levantar Se o mundo te fizer Cair Você é raridade Você é raridade É cancelar É um negócio Elas Elas Elas